Onde é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não! Você fala, não é possível, quem é que vai? Se ganha um, mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando um e o seu amigo está ganhando quatro? Fazendo a mesma coisa, com o mesmo talento? Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu, pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale, está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, é só se olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor demais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Eu tenho uma boa notícia para você. Ótima! Eu tenho que subir a sua autoestima. Eu tenho que subir a sua autoestima. Eu tenho que subir a sua autoestima.